Começamos essa iniciativa lá na cidade de Brasnorte, no ano passado, e percebemos que existem crianças carentes, muito carentes, em todo o Brasil, o Brasil como um todo, assim como o mundo, né? Então a gente escolhe algumas datas comemorativas, entre elas a Páscoa e o Dia das Crianças, para lembrar um pouquinho essas crianças de que existe esperança. E para nós que temos razoável condição, uma caixa de chocolate não é muita coisa, né? Eu digo assim, meus filhos podem comer uma caixa de chocolate toda semana. Meu sonho é que toda criança pudesse ter as mesmas condições. Obviamente a gente sabe que isso não depende só de uma ou duas pessoas, isso é uma questão econômica. Então, ao menos num dia do ano, a gente quer fazer a felicidade dessas crianças carentes, entregando uma simples caixinha de chocolate. A gente sabe que não vai resolver todos os problemas do mundo com isso, mas o sorriso de uma criança quando ela recebe uma caixa de chocolate é algo que não tem preço. Então a gente pede para a população que doe. Se puder doar uma, duas, três caixas, nós vamos receber com a maior alegria do mundo. E saibam que as crianças que receberem essas caixas lembrarão de vocês para o resto da vida. E, doutor, qual que é o horário que as pessoas podem estar vindo aqui, né? Fazer a entrega aí dessas caixinhas. Nós estamos recebendo aqui na Delegacia de Polícia de Juara, no horário comercial, das 8h às 12h, das 14h às 18h, até o dia 4 de abril. Em seguida começam os feriados e no domingo da Páscoa nós entregaremos, junto com as viaturas da Polícia Civil, nós passaremos nos bairros mais carentes, entregando essas caixas de chocolate. Então quem vem aqui tomar um cafezinho e se puder trazer uma caixa, se não puder, peço que ajude na divulgação da campanha, não puder doar, mas divulgue que isso já nos ajuda demais. Será somente as caixinhas ou as pessoas podem trazer aqueles pacotes de bombons? Ou como que vai ser essa ação? Qualquer coisa que a pessoa puder doar, nós vamos receber com muito carinho. Se a pessoa puder doar apenas um bombonzinho de chocolate, nós recebemos com muito carinho, juntamos isso e fazemos um pacotinho para entregar para uma criança. Então nós aceitamos qualquer coisa. A princípio, quem puder trazer uma caixa de chocolate, pela facilidade de manipulação da caixa, para entregar no dia e para que uma criança não fique insatisfeita porque a outra ganhou uma caixa e ela só ganhou alguns bombons. Então a gente pede essa gentileza, dentro do possível das limitações de cada um, claro.